Michael, pelo amor de Deus, eu preciso muito falar com você e com o Lacraia. Uma coisa urgente ter sobre Reginell. Que isso, cara? Calma, o Lacraia já tá vindo. Parece que viu uma alma pelada. Penada. Não, depende da alma, né? Porque esse foda do Ferdinando, por exemplo, é pelada que assusta. Adorou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Partiu o Miami Beach. Você é marrom do estilo, né, moleque? Esse aqui foi especialmente, ó. A sandália é sensacional. Sensacional. Caramba, que bom que você chegou. Não, rapaz, eu tenho um trinesto antes. Eu tenho uma cantada. A cantada preparada do dia. Vou ligar pra gata, falo pra gata, liga pro mar e avisa que tu já saiu, porque vai que ele acha que a sereia sumiu. Rapaz, olha isso aqui. Tá todo arrependido. Muito boa a cantada. Eu tenho uma coisa muito urgente pra falar pra vocês sobre o Reginell. Diga. Reginell é virgem. Claro que não, galera. Ele já me falou uma vez que era Libra. Edson, pelo amor de Deus, onde é que você tirou essa ideia maluca? Eu não tirei, meu amigo. Ele confessou aqui na minha defronte. Falou que há quatro temporadas ele tenta catucar com ela e nunca trancou. Isso, você para pra reparar. Começa a pegar a folha antiga que tem na sua casa de episódio antigo, você nunca viu o Reginell circulando por aí de mão dada com nenhuma mulher. Não, eu já vi, sim. Com quem? E teve aquela... Nem. Que nem? Nenhuma! Hoje eu tô hilário! Sabia que vocês iam adorar. Estava escrito isso ou você inventou? Estava. Depois dessa piada eu vou até sentar ali. Continua aí. Eu tô no teu pensamento. Como é que é o teu pensamento aí, Edson? Eu tô cheio de coisa com meus próprios robotões aqui. É o seguinte. Pare e pensa. O cara tá em Miami Beach. Nunca se empolgou pra ir pra praia sozinho. Não vai pra uma night em Miami. Não. Passa uma mulher de biquíni e não faz nenhuma piadinha engraçada igual a sua, sem graça. Tem uma coisa aí que faz sentido. Porque, por exemplo, esses dias eu perguntei pra Reginell. Reginell, tu tá em Tinder? Sabe o que ele me respondeu? Não. Existe homem solteiro no século XXI sem Tinder? Sem Tinder! Não, peraí, galera. Peraí, peraí. Peraí, eu acho que... Acho que vocês estão exagerando um pouco, tá? O Reginell é um cara super talentoso, tá? Escreve poesia, coleciona selo. É claro que ele transa. É claro que ele não transa. Ele escreve poesia e coleciona selo. Quem faz isso não transa. E o tempo que tem pra colecionar um selo, gente? Coitado, gente. Reginell, 40 anos e virgem. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Peraí, peraí. Também não vamos tomar, assim, nenhuma conclusão precipitada. A gente tem que saber se isso é verdade. Tem que confirmar isso. Sim, claro. O que deu? Toda uma ideia. Eu conheço um dos melhores amigos dele lá do Correios. Posso mandar uma mensagem? Aliás, eu vou mandar uma mensagem agora. Faz isso. Mas por que você... Você vai lá pra mandar uma mensagem? É, manda um zap daqui mesmo. Vocês estão malucos? Zap hoje em dia é tudo hackeado. Vou entrar no meu celular, vão pegar meus nudes. E eu vou mandar um bom e velho código morse. Erickson, que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo muito loco, muito loco! Agora eu tô... Eu tava pensando que a gente podia, assim, bem fazer um passeio de Shubi Lovers. Shubi Lovers! Ah, Shubi Lovers. Ah, Shubi Lovers. Ah, Shubi Lovers. Adoraria. Mas não quero, não. Obrigado. Como assim? Eu tô sendo renegada pelo meu próprio noivo? Não, o que é isso? Jéssica, não exagero. Jéssica, eu tô aqui numa missão super importante. O que é mais importante de sair com a sua noiva? Várias coisas. Não, não, eu tô dizendo assim, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei assim, Shubi Lovers, é que você pra mim é tudo, mas não é 100%, né? Ah, é? Não quer? Tem quem queira. Mas, olha, o que que... Oi, Lacro. Então, tava pensando, sei nada, a gente voltar aos velhos tempos. Ô, Jéssica, eu até queria... Ah, mas hoje não vai rolar. Ela não tá entendendo a gravidade. A gravidade. Peraí, não, deixa... Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou sendo renegada pelo meu noivo e pelo meu ex-namorado? Não, não é nada disso. Jéssica, olha só, a Maicon e eu estamos na mesma missão, entendeu? Eu até queria. Oi? Com todo respeito, Maicon. Inclusive, depois que a gente resolver essa missão, estamos aí. Mas é que... Oi? Esquece. Enfim, é que é uma missão muito importante, entendeu? Que missão é essa, gente? Vocês estão de meinha? É isso. Ô, Maicon, é melhor você explicar pra Jéssica qual que é a missão antes que ela fique pensando besteira. Verdade. Jéssica, é uma coisa... É uma coisa muito importante. A gente tá suspeitando que o Reginel seja virgem. Gente, Reginel parece muito virgem mesmo. Ele tem esse perfil. Caraca, eu nunca pensei nisso. Engraçado. Jéssica, também não seja tão escrota, né? É verdade, Jéssica. Como é que eu tava certo? Isso não tem graça, não. Pô, o cara é o virgem com 40 anos. Não, gente, ele é o virgem de 40 anos. Gente, olha pra você ver que desigualdade social, né? Tem tantas pessoas que perdem a virgindade logo cedo e outras que passam a vida inteira pra perder a virgindade, cara. Eu mesmo... Eu nem me lembro da minha primeira vez. Ai... Cara, eu me lembro da minha primeira vez. Foi horrível. Não, não, pera aí. Exagera que não foi tão ruim assim, né? Pera aí. Ué, como é que você sabe? Você não tava lá, Macraia. É que tu sempre me disse que a tua primeira vez foi comigo. Não... Não, eu tô... É... Não, eu tô falando de uma vez antes da primeira vez. Pera aí. Foi a primeira ou não foi, Jessicette? Ai, Macraia! Não, eu não... Não, não... É... Ih, rapidinho. Oi? Não, eu tô indo. Ô, Jéssica. Eu já tô só... Daqui a pouco eu falo com você. Depois a gente termina com o café. Ô, Jéssica! Claro, não. Eu vou falar assim.